Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 7 de julho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Proposta regulamenta parceria do setor público com ONGs. Com o início da campanha eleitoral, veja as regras para a propaganda dos candidatos. O projeto de lei quer reduzir acidentes de trânsito com motocicletas e Conselho de Comunicação do Congresso. Debate esta manhã, flexibilização do horário do programa A Voz do Brasil. Para receber dinheiro do governo, as organizações da sociedade civil terão que comprovar uma atuação de no mínimo 3 anos. Essa é uma das normas do marco que regula as parcerias entre poder público e as ONGs. O projeto do Senado aguardava votação na Câmara. O texto foi aprovado semana passada. Elas são mais de 300 mil em todo o país. As organizações não governamentais atuam nos mais diversos setores, como o meio ambiente, apoio às minorias étnicas, formação de mão de obra e educação. Com muita frequência, as ONGs executam políticas públicas e, para isso, recebem recursos públicos. Só que não havia um controle sobre a gestão dessa parceria entre o público e o privado. É exatamente aí que entra o projeto de lei do Senado, aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. O projeto do senador Aluísio Nunes Ferreira cria uma série de regras para as parcerias das ONGs com o setor público. Para obter financiamento, serão exigidos no mínimo 3 anos de existência. A quantidade, a destinação e a aplicação dos recursos serão controladas. Ficam proibidas as parcerias nas funções típicas de Estado ou quando o destinatário dos serviços seja a própria administração. Vetada também a contratação de consultorias e apoios. As regras não eram suficientemente fortes, estabelecidas para permitir uma relação sadia entre as organizações e o governo. Não é ainda os textos dos sonhos das organizações e da sociedade civil, mas é um texto que promove avanços muito importantes. Que quase, quase eu diria que pode chegar a ser quase um divisor de água na relação entre o governo e a sociedade civil, e as organizações da sociedade civil. Para virar lei, o marco regulatório das ONGs precisa agora ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. E a campanha começou oficialmente no último fim de semana, sábado na internet e domingo nas ruas. Mas ainda há dúvidas sobre o que está valendo entre as regras divulgadas para a propaganda dos candidatos. Veja na reportagem de Glauciene Lara. As regras gerais para as campanhas estão publicadas no site do TSE. Panfletos e outros impressos, cavaletes e bonecos estão liberados, desde que não dificultem o trânsito e a locomoção das pessoas. Faixas, placas, cartazes e pinturas em muros devem ter até 4 metros quadrados, e são permitidos apenas em bens privados. Mas é proibido pagar por esses espaços. Carros de som podem rodar entre 8 da manhã e 10 da noite, respeitando os limites sonoros previstos em lei. São proibidos a menos de 200 metros de hospitais, escolas, bibliotecas, igrejas, teatros e das sedes dos três poderes. É proibida a distribuição de camisetas, brindes, cestas básicas ou qualquer bem material aos eleitores. O candidato também não pode fazer propaganda em outdoors, por telemarketing ou showmício, aqueles eventos com a participação de artistas. É vedada ainda a propaganda em postes, árvores, viadutos, passarelas e paradas de ônibus. Essas regras divulgadas no site do TSE foram definidas de acordo com a mini-reforma eleitoral, aprovada no ano passado pelo Congresso. Mas o tribunal decidiu que a mini-reforma não vale para as eleições deste ano. Por isso a campanha começa com uma insegurança jurídica para os candidatos. As regras em vigor não estão explícitas, vão ser definidas caso a caso pelos tribunais, de acordo com o Código Eleitoral Antigo e com julgamentos anteriores. Será preciso anunciar com bastante clareza o que é possível fazer e o que não é possível fazer, para que as pessoas não se comportem de acordo com aquilo que está numa lei que não se aplica às eleições de outubro. Nos estados, os tribunais regionais, Ministério Público e os partidos políticos estão se reunindo para chegar a um acordo sobre as regras da campanha nas ruas. De acordo com o ministro, a estratégia é para diminuir as incertezas. Será preciso um grande conserto entre os vários aplicadores das normas eleitorais, não só os juízes e tribunais, mas também os artíficos do próprio processo eleitoral, os candidatos, os partidos e os fiscais do Ministério Público. A insegurança também atinge as campanhas na internet. Até que ponto nós teremos que atuar ou não atuar enquanto justiça eleitoral para repreender ou não repreender algumas manifestações favoráveis ou desfavoráveis, atentatórias que sejam a honra subjetiva dos candidatos, é algo que ainda está em aberto também em termos jurisprudenciais. No rádio e na TV, a propaganda eleitoral gratuita começa no dia 19 de agosto. Em 2011, quase a metade dos 74 mil acidentes de trânsito ocorreram com motocicletas. As estatísticas confirmam que sobre duas rodas o risco é duas vezes maior. Para obter a carteira de habilitação, o condutor de automóveis ou outros veículos sobre quatro ou mais rodas tem que frequentar aulas práticas e passar por um exame na realidade do trânsito. Já para os motociclistas, as exigências são muito menores. Tanto no treinamento como na prova prática, eles enfrentam apenas um circuito plano, sem ladeiras, sem buracos, que nem de longe reproduz o dia a dia das ruas e avenidas brasileiras. Mas um projeto da senadora Ana Amélia prevê a obrigatoriedade de aulas práticas para os candidatos em condições semelhantes à realidade do tráfego. O objetivo é reduzir o número de acidentes, poupando vidas e gastos com a recuperação de vítimas. A maior parte dos acidentes é em bóbulos de 18 a 24 anos, ou 30 anos. Então é na flor da idade, quando ele está no início da carreira, da atividade, e isso tem um impacto violento sobre saúde e também sobre previdência social. Por isso, quanto mais habilitado ele estiver para dirigir uma moto e evitar acidentes, melhor para o país, melhor para as finanças da previdência e da saúde. A flexibilização do horário de transmissão do programa de rádio A Voz do Brasil será tema de audiência pública do Conselho de Comunicação do Congresso, logo mais às 9 horas. Dois projetos com perspectivas opostas serão debatidos. Um deles confirma a obrigatoriedade de transmissão do programa no atual horário e outro flexibiliza para o período de 7 e meia da noite a meia-noite-meia, a critério da emissora. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho